Eu martei uma aqui, martei agarrado no pego. Tá no corpo. É, martei a martei. Segura aqui que eu vou montar essa daqui. Fica aí, então. Olha aqui, olha. E a Erika aqui já tá morrendo. Muito branco, né? Que lindos bebê da nenécona. Ai, ai, ai. Ah, não, ela já fez foto de todo jeito. Ah, não, ela já fez foto de todo jeito. Ela já fez foto de todo jeito.